E me entrego pensando em você quando olho a estrela A estrela, porque o ar em Deus não me marido Muito bom, muito bom Pedeu no olho, machucou amiga Ai gente, eu não posso assoprar não Tá tudo bem Tá bom, vai, respira aí Mas eu atrapalhada, agora vai Com o olho fechado, oi tá aberto Cantando Fijeiro, imitando GTA Cachaca, mulher e galha A mãe sou quem não aguentar que saia Sou o cavaleiro, o rei já canta isso Pega esse couro pra fora Manda esse couro patriar Manda ele se divertir Os meus ex, qual câmera? Essa aqui Bebê, pegou, pegou, quem não pegou não pega mais Eu gosto é da baixaria Os meus ex, qual câmera? Essa aqui Bebê, pegou, pegou, quem não pegou não pega mais Eu gosto é da baixaria